Durante a noite desta quarta-feira, este acidente foi registrado no trevo da rua Itacolomi com a BR-158 em Pato Branco. Se envolveram neste acidente um Renault Kwid e esta motocicleta. O SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros ao condutor da moto, que sofreu alguns ferimentos. No carro, ninguém se feriu.